e lembrando que para isso o ideal é tirar a senha que tem no aparelho se possível vem aqui tira conta Google também para não ter problema de travar na conta Google depois vou desligar o aparelho a mostrar se fosse no sistema aqui como seria do Onifusion eu venho em sistema avançado vou a configurações sistema avançado aí aqui embaixo daqui a opção de restauração apagar todos os dados de fábrica aqui ó limpar todos os dados mas vou fazer aquela forma clássica lá dos botões vou desligar o aparelho o aparelho desligado retira o chip aqui ó para não ter nenhum problema né vai que resolve apagar as memórias do chip tá volume menos botão Power segura apertado os dois vibrou soltei aperta o volume menos até chegar em recovery mod e aperta o botão volume botão Power então volume para baixo vai apertando apareceu o recovery mod aqui aperta o Power apareceu no comand então você vem segura o botão Power e dá um toque para cima ok no volume para cima apareceu essa telinha com o botão volume para baixo você vai colocar aqui ó o wipe data factor reset e aperta o Power e aí tá aí tá feita a formatação do aparelho só aguardar ele reiniciar beleza se você fez o processo anterior lá não vai cair na conta Google se não fez vai cair na conta Google e aí você precisa saber a senha da conta Google beleza dá um joinha se inscreve no nosso canal que sempre tem novidade valeu e aí e aí Obrigado.